Agora né gente, cada vez mais homens e mulheres buscam o transplante capilar. O procedimento deve ser realizado por profissionais vinculados à Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar. Para nos esclarecer sobre mitos, verdades a respeito desse assunto, está aqui conosco o doutor André Janine, especialista em transplante capilar, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom dia doutor, seja bem-vindo ao Manhã da Viedade. Bom dia, Amorinha, é um prazer estar aqui participando do seu programa. Prazer é nosso, uma alegria, a gente sabe que a vida dos senhores é tão corrida, então para estar aqui para a gente é uma honra mesmo, viu? É uma honra minha. Doutor André, quando que se deve procurar o transplante? O transplante capilar você deve procurar quando estiver se sentindo incomodado com a sua calvície, né? Em medicina a gente fala, quanto antes ele procurar, maior a chance de sucesso, né? Porque a gente começando no início, a chance de sucesso é maior. Existem graus da calvície? Sim, a calvície, tanto masculina quanto feminina, ela tem graduações. Graus na masculina, tem uma graduação de Norwood, que tem até sete tipos, da mais branda até a mais severa, uma calvície extensa. Sim. E aí o ideal, porque às vezes o homem principalmente está ficando calvo, mas aquilo não lhe incomoda. Então o ideal é procurar sempre, mais cedo, com incomodou, procura. É, a gente fala, está se sentindo incomodado, envelhecido com a calvície, procure uma ajuda médica o quanto antes, né? Porque a gente, além do transplante, a gente pode fazer um tratamento clínico, se for uma calvície inicial. Então, existem vários tratamentos. É uma genética. Ah, essa herança vem do pai, do avô? A calvície é chamada de alopecia androgenética, andro de hormônio e genética. A genética vem tanto do lado paterno quanto materno, é dos dois lados. Então, não necessariamente um rapaz que é filho de um pai careca e vô careca, ele vai ficar careca ou não? Não necessariamente, é uma loteria. Eu atendo no costório pais calvos com filho cabeludo, calvos que têm irmãos cabeludos, e é uma verdadeira loteria. Claro que se a chance, a família dele tem uma família de calvo, a genética dele é maior. Ah, a chance dele é grande. A chance dele é maior. Doutor André, a gente vê hoje, na estética, todo mundo fazendo. Todo mundo faz tudo, todo mundo aplica o Botox, todo mundo faz tudo. Quem são os profissionais aptos para realizar o transplante capilar? O transplante capilar é uma cirurgia muito delicada, que precisa de uma equipe bem treinada, é uma cirurgia que dura cerca de oito horas, é cheia de detalhes. Então, o ideal é que ela seja feita por um cirurgião, um cirurgião plástico, que tem experiência com cirurgias, né? E que tenha a proporções faciais, a estética no seu dia a dia. É verdade, para não acontecer tantas coisas que a gente vê por aí, afora, e que depois não tem como consertar, né, doutor? Exatamente. Porque o conserto é pior. É, o conserto é sempre mais difícil. E no caso do transplante capilar, a gente tira as unidades foliculares de uma área doadora, que é aqui atrás. E essas unidades doadoras, elas são finitas. Então, um transplante mal realizado, um segundo transplante é muito mais difícil, como tudo em medicina. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com a formação profissional do médico. Doutor, o transplante capilar, ele é para sempre? Ele é duradouro, ele é definitivo. Claro que nada é para sempre, né? A pessoa vai envelhecendo, ela pode perder fios. Mas é um resultado duradouro. O cabelo transplantado, que geralmente é dessa região, os cabelos aqui não têm o receptor da calvície. Então, teoricamente, são cabelos imunes à calvície. Entendi. E a gente tem foto, enquanto a gente vai conversando, vou chamar as fotos. A gente tem casos, por exemplo, tira os cabelos daqui, coloca na frente. E aí, corre o risco de ficar aquela área mais aqui, continua sem cabelo ou faz tudo? Geralmente, a gente cobre tudo, né? Se a calvície for muito extensa, a gente pode programar em uma ou até duas cirurgias. Por causa de um tempo. A unidade folicular não pode passar mais de seis horas fora do corpo. E são cirurgias longas. Então, uma pessoa que tem uma calvície muito extensa, muitas vezes a gente fala, olha, vai ser necessário duas cirurgias, com intervalo de mais ou menos um ano entre elas. Mas, geralmente, em uma cirurgia, a gente consegue cobrir tudo. Doutor André, chegou uma pergunta aqui no chat, perguntando se o transplante de barba é o mesmo procedimento do transplante capilar. Sim, ele segue. Você ouvi falar em transplante de barba, existe? Então, os transplantes, muita gente não sabe, mas a gente faz transplante de barba e transplante de sobrancelhas também. O transplante capilar nada mais é do que uma redistribuição de fios. A gente tira de uma área que tem abundância para levar para áreas calvas ou desprovidas de pelos. Essas áreas podem ser barba. Tem homens que são emberbes, que têm barba rala, que têm cicatrizes na barba e querem dar um outro aspecto. Verdade. E aí, a gente vê, às vezes, quem fez transplante com os furinhos. É como se plantasse o folículo? É, a gente vai tirar essas unidades foliculares e nós vamos ter que implantar. Então, nós fazemos microfuros com lâminas de menos de um milímetro para implantar essa unidade folicular. E cada área do couro cabeludo tem uma profundidade, um ângulo e uma direção. Então, é uma ciência, arte e tecnologia o transplante. É maravilhoso. É maravilhoso. E hoje, a terceira cirurgia mais realizada é em homens, porque os resultados estéticos estão... E o cabelo nasce e pode cortar e tudo normal. É, a gente faz o transplante. No final do primeiro mês, esse cabelo vai cair, mas está a semente lá, a raiz. Então, a partir de três, quatro meses, esse cabelo vai crescer. Com seis meses, cresceu 50%. O resultado final é com um ano. E o cabelo crescendo, você pode raspar, você pode pintar, você pode deixar crescer, é um cabelo. Doutor André, existe um mito aí, muitos homens indo para a Turquia fazer implante, a tecnologia lá é melhor do que a nossa? De jeito nenhum. Nós somos os melhores cirurgiões plásticos do mundo. A cirurgia plástica do Brasil é a melhor do mundo. As pessoas iam para a Turquia porque lá tem um conhecido mercado negro, onde a maioria das clínicas não tem nem médico, não tem regulamentação pela Anvisa de lá. Exato. E são feitos até por não médicos, é conhecido como mercado negro. Que coisa, hein? É. Mas, claro, também tem clínica boa, mas com preço mais elevado. Que coisa, hein? Ô, ô, doutor André, o... Ah, isso, aí porque eles estão falando, como o senhor está falando, eles estão falando comigo, que está chegando pergunta no chat. O uso do minoxidil, ele tanto para... ele é usado para a cabeça, tanto... Bom, pelo geral, para barba e sobrancelha? Sim, o minoxidil faz parte de um tratamento oral que a gente faz, minoxidil finasterido. E tem o minoxidil tópico que você passa nas áreas que você quer que cresça, pode passar no couro cabeludo, tem gente que quer melhorar falhas em barba, usa na barba e hoje em dia tem o minoxidil oral também, que é um comprimido que você toma. Ele vai crescer o pelo, vai deixar o calibre do pelo mais grosso, mas também vai crescer pelo no seu corpo, na barba, no tórax. É, porque o minoxidil não vai escolher, vou nascer com o pênis só ali. Há um crescimento global de pelos com minoxidil, é um ótimo medicamento. Isso que eu ia te perguntar, ele é eficiente, eficaz? É um ótimo medicamento. É ele, a finasterida, são medicamentos eficazes. E tem efeitos colaterais ou são mitos? Tem efeitos colaterais também, como todo medicamento, né? Isso é conversado com o paciente durante a consulta. Entendi. Doutor André, esse transplante, imagino que antigamente fosse muito mais caro. É caro? É oneroso para o paciente? O transplante capilar, hoje, ele é um procedimento definitivo e duradouro. Hoje, ele está com um preço melhor do que antigamente. Hoje, tem mais cirurgiões operando. Ele se popularizou e está com um preço similar às outras cirurgias estéticas. Às outras cirurgias que a mulherada faz. Exatamente, exatamente. E aí, doutor, tem idade limite? Por exemplo, a gente vê, às vezes, um jovem já perdendo o cabelo com 18, 19 anos. É o ideal que espere mais tempo para fazer cirurgia? É, então, eu atendo no meu consultório jovens a partir de 17 anos. Esses jovens, a gente geralmente opera depois dos 22, 23, para ver como é... Para esperar cair tudo. Não, cair tudo não, ver como é que vai evoluir essa calvície. E, nesse tempo, a gente faz um tratamento clínico para segurar essa calvície e melhorar as condições do cabelo. E, para cima, também, eu já operei pacientes de 70 e poucos anos, que, tendo boas condições liberadas pelo seu médico, a gente faz a cirurgia. Maravilhoso! E eles ficam numa alegria, né, doutor? Nossa, uma satisfação, uma autoestima recuperada. Pois é, uma autoestima recuperada. Se sentem mais jovens, mais confiantes. Tudo! Isso tem reflexo na sua vida pessoal. Reflexo na sua vida inteira. Na sua vida profissional. Hoje, o mercado do trabalho é muito exigente, as pessoas querem se aparentar, aparentar mais jovens, mais bem-dispostos, mais autoconfiantes. É verdade. Doutor André, qual que é a diferença de transplante e de implante? Essa pergunta é interessante. Transplante significa tecido vivo. Então, é mais certo transplante, porque a gente tira as unidades foliculares que são tecidos vivos. Quando a gente fala implante, é mais em tecidos sintéticos, como implante de silicone, implante de fios sintéticos, de nalho. Então, o termo mais correto é transplante capilar. Mas o implante também, todo mundo fala e hoje caiu no popular. Existe diferença entre cabelo mais fraco, mais forte, até no próprio transplante? Sim. A pessoa que tem calvície, ela tem uns cabelos miniaturizados, pequenininhos e fracos, né? E tem cabelos fortes também, que são os que a gente vai retirar e colocar na área que tem, está desprovida de pelos ou com esses cabelos fracos. E também usamos, fazemos o tratamento clínico para fortalecer esses fios que estão enfraquecidos. Joia demais da conta. E micropigmentação capilar? Micropigmentação é um procedimento que faz para assimilar a presença do fio. Porque calvície é quando a gente vê o couro cabeludo, a gente visualiza. A micropigmentação é tipo uma tatuagem, onde sejam os fios no couro cabeludo. Ela não é tão natural quando o transplante capilar, né? Claro. Eu acredito que ela é ideal quando você quer alguma densidade, algum efeito, áreas pequenas. Mas o transplante capilar, no meu ver, é muito mais natural. Lógico. E, doutor, as mulheres se preocupam, porque a mulher chega em um certo momento também que o cabelo para de crescer. Te procuram também para fazer tratamento de crescimento de cabelo? Sim. O cabelo responde muito bem ao tratamento, né? As mulheres também têm problemas de calvície em uma proporção menor que os homens e a maioria das mulheres o tratamento é clínico, não cirúrgico, né? Ao contrário dos homens. Os homens são cerca de 97% da minha clientela são formadas por homens. Sim. E, doutor, o senhor percebe que a gente vê alopecia também por problemas emocionais, né? Com certeza. E quando isso acontece, precisa de estar com uma equipe multidisciplinar para trabalhar junto com essa pessoa? É, a calvície tem várias causas e motivos e a parte emocional é uma delas, né? Então, a gente tenta tranquilizar o paciente. A calvície já mexe muito com o emocional. Eu vejo no dia a dia a carga emocional que esses pacientes calvos chegam no consultório, né? São vítimas de bullying, de brincadeiras, etc. Então, a gente tenta tranquilizar, começar um tratamento e, muitas vezes, encaminha ele para um profissional do ramo, como um psiquiatra, um psicólogo. Maravilhoso, doutor André. De tudo que a gente falou, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Olha, eu queria dizer que o transplante capilar hoje é a terceira cirurgia mais realizada em homens e ela passou por uma revolução, tanto dos materiais, das técnicas. E, então, os resultados hoje são muito naturais e estéticos. E hoje ela está na mídia, artistas, jogadores. Então, a gente vê o transplante capilar crescendo, aumentando a procura por ele e nos deixa muito felizes em poder ajudar as pessoas que sofrem com a calvície. Vê, doutor, eu fico pensando aqui, enquanto o senhor está falando, que alegria que deve ser, você vê um paciente feliz, com sua autoestima trabalhada, com gratidão, independente do valor que ele gastou, mas a alegria dele, isso não tem dinheiro que pague isso, não. Não tem, não tem. E muitos chegam e falam, foi o melhor investimento da minha vida. Que maravilha. Resgatou a minha autoestima, eu casei, eu isso. Todos relatam e chegam com outro sorriso no rosto. Que maravilha, viu? É fantástico. E o senhor fica muito gratificante com isso, né? Muito, isso é muito feliz. O paciente feliz, o médico fica feliz. Com certeza. Gente, ó, eu conversei com o doutor André Giannini, está aqui o Instagram dele, olha, arroba doutor.andregannini, arroba metaclínica. Entra lá, segue, ativa o sininho para receber as notificações, link na bio para poder marcar consulta, para ir lá conversar, não é? Isso. Link na bio, acha tudo, telefone, está tudo lá. Então, vai lá, está com dúvida, está triste porque o cabelo está caindo. Às vezes, o problema nem é tão grave, né? Uma consulta vai já começar a resolver isso, arroba doutor.andregannini, arroba metaclínica. Doutor André, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Deus abençoe muito, viu? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.